Essa história da Thaís talvez muita gente não saiba, mas a Thaís passou inclusive por dificuldades para entrar na fazenda. Ela soltou esse relato aí no Hora do Faro, dizendo que vendeu inclusive o carro que tinha para poder participar da fazenda. Então foi uma aposta muito grande e que ela não tem nem casa própria mais. E ainda revelou outra coisa pessoal, que ela acabou perdendo praticamente mais da metade do que ela tinha em economias por conta de um relacionamento de uma pessoa que ela conheceu. Ela não explicou isso muito, mas ela também falou uma realidade nesses tempos de restrições sociais, que ela como cantora sofre com isso muito, pois ela não pode mais fazer shows. Pois um show você precisa de muito público para poder fazer um show. E você não pode fazer por causa do distanciamento social. Fica muito difícil. Por isso que eu digo aqui e digo mais ainda para vocês estarem prestigiando ela nessa nova música que ela está lançando com o Biel. Pois vai ser muito importante para a carreira dela pessoal, tá? Obrigado a todos e prestigiem quando esse vídeo também sair aqui no Youtube, tá?